Cartoleiros, fim da novela envolvendo a grande polêmica do último fim de semana. Saiu a retificação oficial da súmula do jogo Palmeiras-Juventude e o gol, o segundo gol do Palmeiras, agora dado para o Murilo e não para o Zé Rafael. Diante dessa manifestação oficial, esse documento oficial, Cartola já se pronunciou e tomou uma decisão. Confere aí. Então o pessoal, Cartola decidiu por manter tudo como está. Vai seguir o gol para o Zé Rafael pelo fato dessa correção ter sido feita após o processamento da rodada. Não gostei da decisão, temos tempo suficiente até o próximo fechamento de mercado e um gol que aconteceu na vida real, foi muito claro para o Murilo, vai como se nunca tivesse existido no Cartola. Não gostei da decisão, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários.